Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E pra você que não me conhece, eu sou a Cristina, mas você pode me chamar de Cris. O vídeo de hoje, ele não estava programado, mas eu queria mostrar pra vocês o que esse produtinho aqui pode fazer por nós, que somos caixeadas. Que é o Tote Caixas da Sala Online. Eu usei ele já fazem dois dias. Eu lavei a minha cabeça como de costume, com shampoo e condicionador. Tirei o excesso de água com uma toalha. Depois eu passei ele em mechas grandes. Penteei com um pente de dentes largos. Eu usei esse de plástico mesmo. Amassei com as mãos e deixei ele secar naturalmente. E aí eu saí. Eu levei só 10 minutinhos pra fazer essa finalização. E depois que eu saí, eu tomei vento e o cabelo não armou. Quando foi a noite, na hora de dormir, eu coloquei uma toca de cetim. Olha aqui. Acordei no outro dia, fui fazer o The After. Quando eu tirei a toca, gente, o cabelo estava impecável. Não precisei mexer. Sem frizz e definido. Eu passei o dia inteiro sem ter que retocar o cabelo. E quando foi a noite, coloquei a toquinha de cetim de novo e fui dormir. E hoje, quando eu acordei pra fazer o The After, olha só o cabelo como é que tá, gente. Vou mostrar pra vocês as pontas dele. Não sei se dá pra visualizar bem. Ele tá super definidinho ainda, olha só. Tem pouca coisa pra fazer aqui. Pensei que o cabelo fosse amanhecer todo amassado, cheio de frizz, mas não. Esse creme não é maravilhoso? Eu já comentei em outros vídeos que eu não gosto do meu cabelo muito armado e nem com a raiz muito alta. Por isso que eu não soltei os caixos e nem soltei a raiz. Ele tá bem comprido, olha, ele tá pra baixo da cintura. Pra mim, o cabelo tá ótimo. Porque quando eu vou sair de casa, eu vou ficar em casa mesmo. Então, o cabelo tá bom, mas... Mas eu só vou dar um retoquinho e eu não vou usar o produto, gente. Eu só vou usar um burrifador com um pouquinho de água. Se olhar pra cá é porque o espelho tá aqui nessa direção. O cabelo tá tão comprido que eu tenho até que sair do vídeo. Olha esse cachinho. Olha isso aqui. E esse cabelo aqui eu tenho certeza que aguenta pelo menos mais uns três dias. Só que eu não consigo ficar tanto tempo sem lavar a cabeça. Então, amanhã mesmo eu já lavo. Olha isso, gente. Olha esse cachinho. Eu usei só água, mas se eu quisesse, eu poderia ter aplicado o creme ou os dois juntos. Mas eu não vi necessidade. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho desse creme aqui, que eu paguei R$13,00 e ele vem em 500ml. Eu já até mostrei ele aqui no canal em um dos primeiros vídeos de comprinha que eu fiz. Só que eu nunca falei a respeito dele. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu gostei, porque senão chega no final do vídeo e você esquece. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. O canal é nosso. Bom, mas voltando a falar do creme, eu paguei R$13,00. Ele vem em 500ml. Ele é 100% vegano. Então, ele não é testado em animais também. Ele é liberado. Ele não contém, gente, sulfato, petrolato, silicone, óleo mineral, parafina e parabeno. Ele é cheiroso, ele dá uma super definição. O cabelo fica super hidratado, super macio. É bom pra quem tem cabelo crespo, ondulado e quem tá em transição. E agora eu vou mostrar pra vocês a textura dele, gente. Ele só tem um ponto negativo. Dá um pouquinho de trabalho. Olha aqui, ó. A textura dele. Vou jogar fora, vou aproveitar e repassar no meu cabelo. Aqui nada se perde, tudo se aproveita. Olha que cheiro maravilhoso. Que bem gostoso. Gente, então esse creme é um dos que eu mais recomendo pra vocês. Porque ele é cheiroso, barato, deixa o cabelo super leve, macio. Você não usa muito e ele dá o resultado esperado, o resultado prometido. Então, essa foi mais uma dica aqui do canal. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem comigo. Porque cada um de vocês é muito importante pra mim. Gente, eu não vejo a hora de bater a marca de 100 inscritos. Porque eu quero comemorar com uma live. 100 inscritos pra algumas pessoas é pouco. Mas pra mim é muito. Porque são 100 pessoas acompanhando meu trabalho. Reconhecendo meu esforço. E numa live vocês vão poder me conhecer melhor. E eu também vou poder conhecer vocês um pouco melhor. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.